Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 7 de fevereiro e esse é o primeiro vídeo do dia, 9 horas da manhã. Nós teremos um vídeo às 9, um vídeo às 4 da tarde e às 8 da noite faremos uma live hoje exclusivamente com você. Então participa, assista o vídeo 1, assista o vídeo 2, ainda vem à noite para assistir a nossa live. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joguem todos os grupos de WhatsApp, porque nós vamos falar de coisas interessantes hoje. Quero falar de três coisas importantes no dia de hoje. Vamos começar com as mentiras e narrativas do Lula. Estratégia. Ele usa mentira e narrativa em estratégia para ganhar várias coisas. A gente vai perceber isso. 2. Nós vamos falar da divisão criada pelo governo Lula. O governo Lula que ganhou as eleições dizendo que vai ser, vai unir o Brasil, a grande verdade é que a esquerda está sempre se separando, dividindo. Porque o logo deles é dividir para conquistar. Vamos falar sobre isso. E o mais importante de hoje, que a gente vai bater um papo sério sobre isso, é a censura global. Isso mesmo que você ouviu. Eles estão procurando, os globalistas, em criar uma censura global. Eles estão querendo regulamentar a rede social no mundo inteiro. Ou seja, ir para o G20, junto com os globalistas, dono de toda a mídia social, se unir e chegarem a um acordo. Então, muito perigoso isso. Vamos falar aqui no nosso vídeo sobre tudo isso. Então, dá o seu joinha. Veja se você ainda está inscrito no canal. Vá no comentário e diga para mim. Você acha que o Lula mente? Vá no comentário. Se você acha que ele mente, você bota que o Lula é mentiroso. Se você acha que o Lula não mente, vai e diz que não. Quero ver porque eles pensam que a gente é robô, né? Então, a gente bota isso aqui para mostrar que nós não somos robôs. Então, vamos lá começar com a primeira matéria. Aqui do Antagonista. Diz, Lula, narrativas, mesmo que mentirosas, valem mais que as verdades. Pessoal, existe aquele ditado que se você pega uma mentira e conta ela mil vezes, ela se torna verdade. O mais engraçado é que o Lula vem mentindo para o seu povo já faz muitos anos. E as mentiras, o que me deixa, assim, cabisbaixo, é que as mentiras são na cara dura. E as pessoas não veem. É inacreditável. Cara, se a gente colocar, fizéssemos um vídeo aqui de todas as mentiras cabulosas que o Lula já contou, cara, eu acho que a gente faria uma live de duas horas e não terminaria. Mentiras, por exemplo, quando ele disse que 25 milhões de crianças estavam na rua, no Rio de Janeiro. Coisas assim. E depois ele vai e diz que estava mentindo, ou seja, ele sabia que estava mentindo. Mas ele diz, eu simplesmente jogo qualquer número porque ninguém vê os números. Pessoal, às vezes você talvez pense que o Lula minta por um erro. Talvez ele minta porque ele não sabia a verdade. Não. Isso é estratégia. Ele mente porque as pessoas querem ouvir a mentira. Ele busca o que as pessoas querem ouvir e simplesmente diz o que todos querem ouvir. É a jogada. É a narrativa. As pessoas querem ouvir que nós temos 100 milhões de crianças com fome. Então ele vai dizer que são 100 milhões de crianças com fome. É isso que eles querem ouvir. Ele vai dizer que vai dar picanha para todo o povo. Porque é isso que o povo quer ouvir. Então ele é muito malandro. Esse presidente vagabundo que nós temos agora, ele é muito malandro. Então ele faz exatamente isso. Ele fala a mentira que ele sabe que as pessoas querem ouvir. E as pessoas adoram. Você vê uma pessoa falar que narrativas, mesmo que mentirosas, valem mais do que a verdade. É inacreditável. Agora, existem muitas pessoas que eu conheço que gostam de ouvir mentira. Eles gostam de ouvir mentira. O Lula saiu agora ontem dizendo que esses bancos... Primeiro, ele diz que esses países pagaram suas contas. Dizem os petistas, discutindo com a gente, eles sempre falaram que isso é uma narrativa. Na verdade, o BNDES, ele não emprestou dinheiro e não levou calote. Isso é tudo mentira nossa. Isso que eles diziam. Todos nós sabemos que levamos calote da Venezuela, levamos calote de Cuba, levamos calote de tudo quanto é lugar. Todos nós sabemos disso. Mas eles diziam que não. Quando ele viu que não dava mais para esconder a mentira, então ele falou que sim, levamos calote, sim, levamos. Mas é culpa do Bolsonaro. Cara, o que o Bolsonaro tem a ver com o dinheiro que o Lula emprestou para Cuba e Cuba não pagou? Cara, o Lula emprestou dinheiro para Cuba. Aí Cuba não paga para o Lula? O culpado é o Bolsonaro. Claro, mano, virou piada, né? Virou piada universal. Não é possível. Como que o Bolsonaro é culpado de uma coisa dessa? Mas é um nível. É só jogar tudo a culpa do Bolsonaro. Tudo. É o que ele vem fazendo nos últimos quatro anos. O que as pessoas, a mídia, o globalismo, vem fazendo nos últimos quatro anos é jogar a culpa do presidente Bolsonaro. Inacreditável essa aí. Então o Lula é mentiroso porque eles querem ouvir a mentira. A mentira do Lula é estratégica. Ele mente todos os dias. Inacreditável. MBL acusa o governo Lula de criar Ministério da Verdade. Nós vamos pegar isso aqui e falar junto com a censura global. Você vê, o homem que é o mais mentiroso quer criar o Ministério da Verdade. Aí você começa a entender como é que o negócio é complicado. Quer dizer, ele vai criar o Ministério da Verdade sendo que ele não fala a verdade. Ele somente. Ele é um esperto da mentira. Vamos lá. Lula, sobre atos do 8 do 1. Revolta dos ricos que perderam as eleições. Lula, tentativa de golpe foi revolta dos ricos que perderam as eleições. Engraçado, né? Eu tenho aqui várias pessoas nos assistindo todos os dias. Eu acho que vocês são todos ricos. Vocês são bolsonaristas, né? Então, todos vocês são ricos. Porque bolsonaristas, de acordo com eles, são todos ricos. Então, o Lula aqui, ele usa aquela estratégia que ele sempre usou. Ele bota as pessoas, eles dividem o povo brasileiro. Bota um contra os outros. Cria uma guerra. Cria uma inimizade. Cria ataques. Cria tudo isso. E depois diz que o Bolsonaro que criou. Entendeu? É aquela coisa. Eles criam a mentira. Eles criam a guerra. Eles criam a inimizade. Eles criam o confronto. E depois coloca a culpa no Bolsonaro. Que a direita dividiu o Brasil. Que a direita fez isso e aquilo. Não. É papel da esquerda dividir o Brasil. É o papel da esquerda brasileira dividir. Porque dividir para conquistar. A única maneira dele conseguir conquistar é dividindo. Você vê que o Lula usa dessa estratégia todo o tempo. Ele quer dividir as forças armadas. Ele quer dividir o parlamento. Ele quer dividir o povo. Tudo que ele fala é com propósito de divisão. Ele quer que você, que se diz conservador, que se diz direita, ataque as forças armadas. Para que as forças armadas se dividam. Para que perca essa boa visão que o povo tem das forças armadas. Tudo é um propósito. Ele não faz nada por fazer. E tudo tem um propósito. E essa divisão é isso. Agora ele está colocando pobre contra rico. Rico contra pobre. Como se todos os bolsonaristas fossem ricos. E todos os petistas fossem pobres. E nós sabemos que a grande maioria do povo brasileiro é pobre. Então dentro da pobreza, nós temos a maioria dos bolsonaristas. E a maioria dos petistas todos são pobres. Então não tem esse negócio de rico contra pobre. Certamente a maioria das pessoas que foram presas, que estão presas. E muitas delas, injustamente, são pessoas pobres. Cabeleireiros. Pessoas que vivem do dia a dia. Essas pessoas. Então ele tenta mais uma vez atacar a nossa inteligência. Falando esse tipo de coisa. E aqui nós vamos no mais importante do dia. Isso aqui é importantíssimo. E muitas pessoas não estão prestando atenção no que a gente está vendo aqui. Lula quer propor mais censuras de redes sociais. O presidente visita os Estados Unidos nessa sexta-feira. E deve propor que regulamentação global das mídias sociais sejam discutidas na próxima reunião do G20. Em setembro. Em setembro é o dia que os globalistas se unem para falar de como nós temos que viver a nossa vida. Aquela reunião que eles decidem que você tem que dirigir carro elétrico, que você tem que comer capim, que você tem que usar esse tipo de luz. Eles fazem o que eles querem. Porque eles são os donos. Ele pode viajar de helicóptero para cima e para baixo. Mas você tem que ter um carro elétrico. Porque eles querem assim. Então, essa reunião, o Lula junto com o Biden vai levar essa proposta para que os globalistas venham fazer uma censura global. Olha aqui. O Poder 360, esse jornal. Lula defende que regulamentação, quer dizer, regulação de redes sociais seja discutida no G20. Então, vamos entender aqui porque realmente isso aqui é importantíssimo para a gente bater um papo aqui sobre isso. Pessoal, isso aqui é muito importante porque você vê, nós temos ali o comunismo, por exemplo, você vê na China que você não tem direito de pensar, você não tem direito de falar, você está totalmente dominado, só pode dizer aquilo que a China diz para você falar. Eles nem permitem você falar. Eles dizem o que você tem que falar. Aí você vê os globalistas que estão lutando esses últimos dois anos que nós tivemos pandemias e conflitos. Com isso, eles estão usando isso para manipular o mundo a concordar e aceitar uma censura. Botando outro tipo de nome. A gente vai botar... Nós vamos regulamentar as redes sociais. Nós vamos fazer isso para ajudar, para proibir os ataques à democracia, para fazer A, para fazer B. Aquela armadilha de sempre. Você sabe que é uma armadilha. Eu sei que é uma armadilha. Mas eles estão usando aquela questão da pandemia para colocar isso na cabeça das pessoas e criarem uma censura global. Ou seja, o mundo todo se unir de uma maneira global para bloquear as pessoas que eles não querem, que falem abertamente o que é verdade. Eu falei para vocês, muitas pessoas perguntam, Fábio, qual a diferença básica do comunismo e o globalismo? A básica é essa. O comunismo, ele diz o que você tem que falar. O globalismo, você só fala o que eles deixam você falar. O que eles permitem. Entendeu? Então, no comunismo, você não pode falar nada. Só o que eles dizem. No globalismo, você pode falar só o que eles permitem. Quer dizer, você pode falar até coisas que eles não gostam, desde que eles permitam você falar. Quando eles falarem você não pode falar mais, aí eles te censuram, te tiram da rede social, te jogam do outro lado e você está proibido. Nós, conservadores, acreditamos que nós temos que combater a desinformação com informação. Então, se uma pessoa está desinformada ou está desinformando a população, nós temos que usar, combatê-lo com informação. E com muita informação, educar as pessoas que esse cara é um idiota. Entendeu? O perigo, pessoal, para que você crie uma censura global, eles precisam convencer o povo. E como que eles convencem o povo? Com mentira, com medo. Lembra você que a maior arma da manipulação é o medo. Primeiro, eles colocam medo. Depois, eles vendem a cura do medo. Eles produzem o medo e depois vendem a cura do medo. Eles começam a colocar o medo em você. Por exemplo, você viu o que aconteceu no dia 8? Se a gente tivesse censurado as mídias, isso não teria acontecido. Você viu o que aconteceu esse dia? Se tivéssemos censurado, isso não teria acontecido. Então, o medo vai entrando nas pessoas e as pessoas começam a se entregar. Se entregar à censura, acreditando que a censura não é mais censura, porque botaram um nome bonito. Regulamentação. Ou qualquer outra coisa. Ministério da Verdade. É, é. O, o, a democracia venceu. Vamos criar o grupo da democracia. Vamos lutar contra os movimentos antidemocráticos. Então, eles falam coisas bonitas, palavras bonitas para enganar. Mas a grande verdade é que isso é uma grande censura. Censura que eles estão querendo fazer do mundo global. Uma censura global onde eles querem proibir a gente de fazer tudo. Ali vai estar todos os grandes donos dos big techs, os grandes globalistas do mundo. O Lula não é globalista. Ele é um comunista. Mas como comunista, ele tem um vice-presidente que é globalista que está ali brigando. Então, o Lula não pode se revelar. O Lula não pode botar a máscara de comunista e passar por cima de todo mundo. Ele vai ter que lidar com os globalistas porque se ele pisar em falso, ele vai levar uma rasteira e o globalista entra no lugar dele. Galera, não esqueça de dar o joinha, compartilhar com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram e te vejo às quatro da tarde com o nosso segundo vídeo de hoje. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Te vejo amanhã.